Aí galera, Reinaldo aqui em 4x4, mais uma vez com vocês, dessa vez para apresentar aqui a mais uma capa que nós desenvolvemos agora, dessa vez para a Dometic, aquela quadrivolt CC40 e também serve naquela Mobicol FR40. Galera, a capa está aqui, não é detalhada igual a da Dometic, certo? Dá para vocês ir vendo aí, a cor vai girando, tem aqui o zíper lateral, mas a intenção da capa é justamente a proteção da geladeira, tá? A Dometic, vocês sabem os preços dela também, é uma capa maravilhosa, não tem o que comentar, mas como proteção, essa capa cumpre a missão dela muito bem, porque as pessoas estão deixando a geladeira tudo ralada e é uma geladeira que não é barato, o pessoal tem comentado e a gente está vendendo muito bem as capas daquela, da geladeira Elber, dos três modelos. E agora fizemos também dessa Dometic aqui e vou fazer também da Dometic CDF46 em breve. Então tem aqui galera, ó, aqui o respiro do motor totalmente aberto, tá? Tem aqui o zíper, ó, dá para vocês verem. Aqui galera, ó, tem o recorte para você colocar os cabos, certo? E aqui para a alça, ó lá, para não deixar totalmente aberto, se a pessoa quiser esse material mesmo que você faz o corte, não vai rasgar, porque esse material não rasga fácil, tá? É lona de capota marítima, é aquela lona que faz capota de caminhão, ou, perdão, capota de jipe e faz também a capota marítima dos veículos. Então nós deixamos ela aqui assim, caso o cliente queira que apareça tudo, que a intenção aqui é proteger, tá vendo? Aí o cliente também pode cortar aqui a mais, certo? Eu não aconselho. Aqui tem um acabamentinho, acabamentinho aqui nas costuras e agora vamos virar aqui, Arthur, para a gente abrir essa capa. Para o pessoal ver como ficou. Com o velcro. Aí galera, ó, tá vendo aí, ó? Aí esse capamentão atrapalhou eu agora aqui. Tá vendo galera, ó, que top. Então tá aí, ó. Certo? A geladeirinha tá aqui. E para vocês verem aqui como que é o material da tampa, da capa em geral, olha para vocês verem, ó. Lono de capota marítima, tá? Esse material é muito forte. Lá nas capas da Elber, eu tenho um teste que eu fiz tentando rasgar essa capa numa parede com um canto chapiscado. Aqui também tem aqui, ó. Tá vendo? O respiro do motor, tá? Do compressor. O zíper para poder facilitar a colocação dela. E tá aí, ó. Velcro em tudo, na volta inteira. Então a intenção é proteger o brinquedo. Tá bom galera? Então tá aqui, ó. Quem quiser, essa capa a gente pode procurar no Mercado Livre. Capa Dometic CC40 King 4x4. Procure assim no Mercado Livre. E também vamos colocar no site. Embora galera, nosso site vai ficar desatualizado por alguns dias, nós estamos mudando de plataforma. Vamos fazer uma plataforma para ficar mais fácil atender nossos amigos e clientes. Tá? Mas por enquanto vocês podem pedir via WhatsApp e também pelo Mercado Livre. Tá bom? Galera, conta com a gente aí. Quem precisar também das geladeiras pode procurar com a gente também. Tá? Só chamar a gente pelo WhatsApp. Ou também pelo Mercado Livre. No nosso site também tem ela aqui. Então tá aí o brinquedo, galera. Prontinha. Pra atender o pessoal aí. Proteger as geladeirinhas. Pra não ficar com ela tudo ralada. Se coloca no porta-mala de uma caminhonete ou de um carro, vai carregar as coisas, as coisas encostam na lateral da geladeira. Tá machucando tudo as geladeiras. E dá dó, né galera? Não é um negocinho barato. Eu falo que é uma joia isso aqui. Então tem que zelar bem das bichinhas pra poder não acabar. Tá bom? Um dia você quer trocar de modelo, vai vender ela pra um amigo, tá novinha. Tá bem conservadinha. Então vale a pena o investimento. Ok, galera? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dá aquele likezinho caprichado, ativa o sininho, compartilha com os amigos e vamos nessa. Um abraço a todos e fiquem com Deus.